Iniciada a solenidade, solenidade de encerramento do campeonato 2017. Aqui Zé Duarte levando o banner do Nendo Mozar, ao lado do seu irmão Chiquinho do Mozar, um grande desportista. Aqui o Gugu, craque de bola Gugu da Ombreira, Vicente dos Usos e seu filho, homenageando evidentemente o seu irmão, o Júnior. Que Paulo César, que homenageia o Adriano Braga, o Espiga, o Pedrinho, incansável aqui do estádio, também sendo homenageado. Evandro, Cosmo Alves e Quino, que também estão sendo homenageados. O árbitro central, Cláudio Matias, dia 6 e Jussier. Nesse momento, sendo entoado o hino do município de Pentecorte. Carolina Galvão e Edilardo Galvão. Boa Vista, campeã do campeonato 2017 pela segunda divisão de Pentecorte. E o povo que não se gosta de ter coragem de ser, amanhece feliz de bezerro, com o orvalho do céu matinal. Cada um beces tranquila fazendo com as estrelas do pelo sinal. É nosso dever cantar o chão que nos viu nascer. Agora o time Cruzeirinho Futebol Clube, que já já estará entrando em campo. Para enfrentar o time do Novo Cruzeiro, na grande final da primeira divisão do campeonato de Pentecorte. Lá no palco central, o hino nacional brasileiro. Carolina Almeida Galvão. Agora o hino nacional brasileiro. Esse momento que se consagra, consagra como a maior festa do futebol de Pentecorte. O maior campeonato de todos os tempos. Que era um sonho, repito, a iluminação, o estádio lotado. Aqui o trio de árbitros. Jussiê, árbitro central, Cláudio Matias e dia 6. Agora o time do Novo Cruzeiro. Novo Cruzeiro que chega com todos os méritos, assim como o time do Cruzeirinho. Todos os méritos nesta grande final do campeonato de Pentecorte. O hino nacional brasileiro. Sendo executado por Carolina Almeida. Carolina Galvão e Edilardo Galvão. Aqui o time vice-campeão da segunda divisão do nosso campeonato. O time da Santa Luzia. A Santinha que lutou até o último minuto. Mas foi derrotado nas penalidades máximas. Parabéns Santa Luzia. Pelo brilhante futebol apresentado. Parabéns ao time da Boa Vista. E boa sorte daqui a pouco para Novo Cruzeiro e Cruzeirinho Futebol Clube. O secretário Deca Caçaco trazendo o seu boa noite. Eu quero futebol, mas é só dois minutos. Quero primeiro de tudo agradecer a Deus. E agradecer as equipes, as 24 equipes que participaram do campeonato municipal de 2017. Da primeira e segunda divisão. Quero parabenizar as quatro que chegaram na final. Quero agradecer a participação de todos os esportistas. Em especial o nosso torcedor. Agradecer ao Deca Caçaco por esse grande evento do nosso município. Tão bem elaborado, tão bem feito. Dizer para vocês que é uma satisfação grande de estar aqui. E quero dizer a todos vocês que vençam o campeão Ena Deca, se Deus quiser. E parabéns a todos os esportistas do município do Pentecorte. Chamar o Vicente do Zulza, que é irmão também aqui do homenageado. E o filho do Júlio do Zulza, que também está presente aqui. É quem vai fazer a entrega desta taça para a equipe da Estudantina, que foi a campeã da segunda divisão. O pai do Adriano, o senhor Henrique, está aqui. E eu tinha ele, tenho ainda como um irmão. Para mim, Ney foi uma pessoa que eu convivi muitos anos. Pessoa de confiança, pessoa que eu adorava de coração. Eu tenho certeza que o Nendo Bozá já está com Deus hoje no céu. Pode ter certeza. Muito obrigado. A todas as 24 equipes e as equipes vencedoras da primeira e da segunda divisão deste campeonato. Mais uma vez, Deca, parabéns a você e toda a sua equipe. A todos. A presença dos homens representados. E parabenizar a todas as equipes. A viva a viva a viva a viva. Sou o pirotécnico do Estádio Municipal. É campeão do time do Cruzeirinho Futebol Clube. É campeão do campeonato 2017. 2017 aqui no Estádio Um Paraibão. Cruzeirinho campeão. Campeão Cruzeirinho. Campeão Cruzeirinho. Campeão Cruzeirinho. Campeão Cruzeirinho. Campeão Cruzeirinho. Campeão Cruzeirinho.